Foram divulgados os dados da segurança pública do estado, a notícia é ótima. Vai falar agora com os autos sagaz que vai trazer esses índices. O Jornal ND hoje também traz uma tabela muito interessante, dando todos os percentuais, houve queda expressiva e uma série de índices, né, sagaz? Isso, Polito. Notícia boa na área da segurança aqui para Santa Catarina. O estado tem o melhor março da história na redução no número de roubos e também furtos. Nesses três primeiros meses do ano, Santa Catarina apresentou queda em todos os indicadores. Roubo, furto, homicídios, feminicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e também confronto policial. Vamos acompanhar juntos esses índices e também o comparativo com os dados referentes aí ao ano passado. Olha só, acompanhe comigo aqui na tela do BG. Sempre com relação aos três primeiros meses. Lesão corporal seguida de morte, seis em 2020 e três nos três primeiros meses deste ano, uma redução aí de 50%. Feminicídio tivemos uma redução de 33,3%. Na sequência aparece roubo com redução de mais de 23%. Furto também com redução de 23,6%. Confronto policial, nos três primeiros meses de 2020 foram 30 e três primeiros meses deste ano, 23, uma redução aí de mais de 23%. Mortes violentas, também redução que ultrapassa 23%. Homicídios, redução de quase 23%. Violência doméstica, também uma redução aí de quase 5%, 4,7%. Só o latrocínio que mantivemos aí o mesmo índice nos três primeiros meses de 2020 e agora 2021. No total, né, Polito, a gente observa essa grande redução nesses três primeiros meses, seja ele os indicadores de roubo, furto, homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal e também a questão do confronto policial. Números positivos, né, aqui na questão da segurança pública no nosso estado. É contigo aí no estúdio.